E aí pessoal, é aqui mesmo, o cara já me chamou viu, só que ele falou que tem que fazer uma de ninja aqui viu, que tem que entrar de frente, sair de ré, tem que entrar de ré, sair de frente, sei lá como é que é. Tá bem que a gente tá só com uma carretinha né, carretinha só é só ouro. Aqui lá na frente, cadê o motoqueiro? Tem um motoqueiro que tá vindo lá, ele tá vindo que a gente tá vindo. Olha o outro carro ali, tá vindo que você tá vindo. Cara, mas do freio esse caminhão chega a ser absurdo. É tudo atravessado o portão né. Olha a entrada que os caras fazem bicho. Aqui tá vindo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Nós passamos tudo raspando Dá vontade de derrubando tudo Para os caras arrumarem Aquela coisa né Um entra uma vez Depois pronto né Todo mundo tem que entrar Onde é que você quer que eu coloque a carreta? Aqui ó L ainda pela Tem que dar L ainda pela direita Tá filmando lá para mim que eu ponho tudo no Youtube E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá É, depois você vê lá, diário de bordo de um caminhoneiro Diário de bordo de um caminhoneiro? É, você vai ver tudo lá Você dá uma olhadinha, vê como é que tá ali Ah, entendi Também tem uma base aqui Não é só fechar bem agora Vou jogar aqui, vou pôr a câmera aqui em cima Aí vocês vão vendo lá É ruim, né? É ali pra cá Pô, vai ficar legal Deixa eu ver aqui Vamos bater aqui e depois cair no chão, tá bom Vamos bater aqui Vamos bater aqui, vamos bater aqui Vamos bater aqui Amém. 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 Só o ouro galera, já tá resolvido aqui. Beleza pessoal, tinha que colocar bem do ladinho aqui ó, quando ele abrir, ele vai passar por aqui. Vamos abrir agora.